Aí pessoal, meu irmão vai fazer o vídeo hoje, hein? Ó, tá aí, ó. Eu quero ver se é. Essa caixa vai na represa de cima, tá, pessoal? Não é de passada. E a outra vai de bica na água de baixo depois. Tilapinha padrão. Tilapinha de 800 gramas, 1,100, 1,200. Tilapinha põe uma anzola na água e sai grudada. Vai, Renato. Não, não. Não, não pode filmar ele, falou que ele tá devendo. Olha aí, pessoal, ó. Só tilapinha padrão, ó. Coisa linda, ó. Vai aí, ó, negão. Ô, negão. Ô, morenão. Ah, tá columizando a tinta. Filma aí. Filma aí. Aí, ó, morenão. É nóis. É nóis. É o tubarão. Tubarão? O famoso tubarão. Hehehe. Ué, o que tá acontecendo com você, meu? Não, você não falou isso, meu irmão. Ele deixou ele. Rapaz, cata pra saguá desse, tá indo de média de 15 a 17. Deixa eu ver, deixa eu ver. Pode ir pra baixo. Aí. Coisa linda. Ó, vai cair aí, hein. Ó, o racismo, meu. Trinta minutos. Aí, ó. Só uma coisa linda, gente, ó. Tá até o cachorro, cê. Essa água é o fio mesmo? Não, aqui do poço. Do poço? É, do poço aí, tá fazendo. Cuidado que você me inserir lá, tá vendo? Ou não? É, mas ele é pegado, bota com uma carinha, então. É, né? É. Ah, também ficou ali na represa. Tá jogando na represa. É. Vem, vim tá na represa, zé. Hã? Vim tá na represa, cê. Ah, é isso. Vem, vai. Vamos fazer, se Deus quiser, semana que vem, a pica vai tá pronta ali. Vem, tá indo ali, né? Você tá chebe? Não, mas pra lá, você tá demorando demais. Não, você tá fazendo um cagado. Não, você tá em cima de um pedaço de pau aí. Você tá pegando pau, rapaz. Não foi, não. Vamos. Ah, pode ser, meu. Não problema não. Só tá 30 aqui no patagóico, né, Léo? Não, mas eu tô pensando. Já vai tá vindo 17, 18. Já vai vindo 5, 6, 7. Não sei lá, velho. Não sei lá, velho. Não sei lá, velho. Cortei a pilha, hein. O louco, pô, dor, não, no caminho? Tem uma parada de cano lá, tem um MC. Tá rolando, ó. Ei! Tá braboa, né, peixe? Ó, quer aí, ó. Dá. Mas já não acaba, ó. Tá, ó. é só essa que tem peixe porque as outras estão abertas aqui é outra, é duas partes toma leão, toma leão não, tem que pegar certinho né, o leão se tem tchau Robert feliz que eu bebo quer mais chubra também gelado né espere aí na hora que ele acabar você só aperta o pause do meio né, ou do meio também depois eu quero que você passe meus rápidos Opa! O que é isso? O que é isso? O que é isso?